Pois, o romântico, há um vivo pra você curtir Sentado na praça da igreja, vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a modomia De luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofrido Quem chora implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja, vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a modomia De luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Quem chora implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer Juro, Diana, que não vou te esquecer Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Eu sou um homem, vou te ver Você é um homem, vou te amar até o fim